José Carlos Bortolim, funcionário público, foi um dos beneficiados pelo mutirão oftalmológico realizado em São Lourenço do Oeste. Ele buscava atendimento devido a dificuldades em enxergar de longe. Antes do mutirão municipal, precisava recorrer a consultas na cidade vizinha. Evita de você, por exemplo, transcorrer até Pato Branco, às vezes tu vem aqui, às vezes vai tomar o lugar de outra pessoa. A gente trabalha aqui também, por exemplo, eu hoje, eu vim consultar com o médico, daí eu tinha que largar do meu serviço para ir a Pato Branco. Daí, aqui, sendo localizado aqui, para nós é nota 10. Assim como José, 200 pacientes em espera no âmbito estadual participaram do mutirão oftalmológico conduzido pela Secretaria de Saúde de São Lourenço do Oeste, realizado na segunda e terça-feira. Aconteceram 100 consultas por dia, veio uma equipe de Pato Branco para atender aqui em nosso ambulatório, foi uma estrutura totalmente preparada com nossos profissionais, junto com os profissionais que vieram de Pato Branco. E a gente pôde atender uma grande quantidade de pacientes concentrados nesses dois dias, com o objetivo de realmente tentar diminuir essa fila do município, que é uma fila grande. E justamente nesse período agora, com a questão de saúde dos olhos das pessoas, a gente precisa realmente fazer essas consultas para poder operar essas pessoas, para poder encaminhá-las para comprar os óculos, um exame que elas necessitam, para a gente poder realmente melhorar a saúde visual dos nossos pacientes aqui em São Lourenço do Oeste. Antes das consultas, foi feita a medição facial dos pacientes para a confecção de óculos, os quais serão fornecidos pela Prefeitura. Aqueles diagnosticados com problemas de visão serão atendidos em mutirões futuros. Aqueles pacientes que saíram com diagnóstico de cirurgia, com laudo de cirurgia, eles serão inseridos numa fila do CISREG estadual. Essas cirurgias acontecem aqui no nosso município mesmo, no Hospital da Fundação. Normalmente acontecem formas de mutirão também. O próximo mutirão será em julho. Então o hospital ali pega a fila da cirurgia de catarata, pitirijo e acaba fazendo esses mutirões. Se houver vaga, esses pacientes que já foram contemplados agora nessas consultas, também já poderão ser operados agora nesse mutirão. Na medida do possível da quantidade de vaga disponibilizada, né? Ou nos próximos mutirões que o hospital vira a realizar. Lembrando também que esse mutirão nosso de consultas oftalmológicas é o primeiro que a gente realiza e novos virão aí pela frente também. A expectativa é que nos próximos 30 ou 40 dias a gente realize uma nova leva, um novo mutirão de consultas. Pra gente poder ir ao longo do ano diminuindo a quantidade. O objetivo não é zerar, porque a gente sempre vai ter pacientes entrando na fila. Mas que chegue pelo menos um quantitativo que a gente não precise realizar mutirões. E a gente possa mandar rotineiramente pacientes pra consulta. Atualmente, 500 pacientes aguardam por consultas oftalmológicas. Para ingressar na fila de espera, interessados podem obter mais informações na Secretaria de Saúde pelo telefone 49 33 44 84 00.